salve galerinha do youtube a gente vai estar trabalhando aqui com alegro vamos tá tentando fazer um joguinho aqui joguinho bacana bomberman joguinho do nintendo criar aqui um novo projeto biblioteca alegro somar de bomberman vou criar uma pasta e salvar ali nosso projeto vou abrir aqui o o arquivo padrão contra o a contra o c vou colar ele aqui na sempre deixo de fácil beleza para não ter que redigitar só ver aqui o meio recebi a nossa janela ok agora vou mudar o nome do programa sempre esqueço ele vai escrever aqui ó bomberman né só pra isso a gente vai aqui na internet vamos baixar os sprites disponíveis aí bomberman sprites a gente tem várias opções eu vou escolher a original aqui que eu gosto mais não simples né pode ser outros mais bonitos também se o pessoal quiser eu vou colocar aqui uma função para exibir os nossos objetos chamar ela de draw map vai ser tudo controlado por uma matriz vou criar matriz aqui tipo char vai ser de 13 por 31 que é o tamanho original do bomberman da nintendo a imagem é itens é o nome dela colocar isso aqui em cima porque não é variável né tá no lugar errado beleza aqui eu vou mudar aqui pra item é o nome do arquivo a gente vai começar com uma função de restart ela que vai iniciar as posições de tudo beleza vamos ver aqui que não vai usar e vamos chamar o restart logo no começo vou criar aqui a função também start tipo void eu vou colocar dois laços force para poder estar lendo a nossa matriz de 31 por 13 né x vai até 31 e y vai até 13 a gente coloca aqui mapa y por x vou colocar todos eles com 1 né o mapa vai estar contando e vai estar passando o número 1 para dentro das posições agora vou colocar a função draw map ela também tem dois laços for vou só copiar aqui para mais rápido e se caso a posição do nosso mapa tiver o número 1 que ela tem né todos agora vão ter eu vou pedir para exibir uma imagem para mim imagem de uma das paredes de um dos blocos para isso a gente tem que criar as estruturas né w x w y w h x y vou colocar aqui o frame o timer e a id que a identificação eu vou criar aqui o nosso primeiro objeto que vai ser o nosso personagem chamar aqui de p1 como ele começa lá no cantinho a posição 0 0 w x w y largura e altura os outros parâmetros eu não vou usar agora vou colocar tudo com 0 também eu vou criar o nosso primeiro bloco né como exemplo para a gente poder testar chamar de hard wall que vai ser a parede para estrutura né que ela não explode colocar aqui a posição w x w y 612 a altura e largura vai ser 52 por 55 esse é o tamanho padrão aí do dos nossos objetos aqui em cima faltou o w as demais aqui só completar com 0 ok belezinha onde é 0 não é obrigado a pôr né tô colocando só pra gente saber nossa parede é essa daqui pessoal já deve ter visto o jogo deve saber como é né belezinha aqui é timer né depois eu tenho que mudar lá no arquivo padrão enviar para o pessoal vou chamar a função draw map aqui dentro do while e aqui no draw map eu vou colocar o masked bleed ele já tem as coordenadas né dos nossos itens nosso primeiro item na verdade vai ser a parede dura a gente põe aqui o w x p o w y aqui tudo a gente já viu né só que aqui tem uma diferença a posição x vai ser a posição x do mapa vezes 52 que é o tamanho do bloco e a y é o y vezes 55 que é a altura do bloco o resto é normal hardwall.w hardwall.h coloca dois pontos para finalizar aqui eu trocar a imagem para itens e vamos fazer um teste aqui aqui é masked bleed né esqueci o s testar então belezinha apareceu as paredes aí só que apareceu a parede errada né acabei copiando errado aqui a coordenada é 0 já vou copiar logo e já fazer a segunda aqui colocar aqui as tem posição do hard é 0 o resto tudo é igual vamos testar tá aí a nossa parede jóia jóia bom agora a gente tem que tratar né eu vou colocar tudo dentro de um switch a gente vai testar as posições do mapa se caso tiver um 0 ele não vai fazer nada vai ser simplesmente break vai ignorar se for um a gente vai exibir a parede dura como já tava fazendo aqui a gente tem que colocar o break na frente também né para poder finalizar se caso for o 2 vai aparecer a soft wall que é a parede mole que ela explode né aqui embaixo no restart eu vou passar as 3 primeiras bloquinhos ali como 0 para poder o personagem se esconder né para poder soltar a primeira bomba já é jóia belezinha esses 3 bloquinhos tem sempre que tá desocupados aí para o personagem poder começar o jogo beleza vamos voltar aqui para o restart e agora a gente vai ajeitar aí o nosso mapa se caso o x for igual a 0 aí ele vai mostrar o bloco duro ó é a primeira parede da esquerda vou colocar outra condição também se caso o x for igual a 30 que é o máximo né 31 o 0 também conta ou se o y for igual a 0 vai mostrar a parede dura ó na esquerda e em cima agora eu vou fazer o mesmo por debaixo se o y for igual a 12 beleza só que não tá mostrando né porque o nosso porque a nossa janela tá muito pequena vou passar aqui para 680 agora tá exibindo a pontinha dela ali né é igual a original belezinha agora a gente precisa colocar os blocos que ficam no centro então tem que fazer um umas perifécias aqui matemáticas ou se o x for maior que 1 e se o x for menor que 29 então ele vai pular os primeiros espaços vamos testar olha só aí ó pulou o primeiro espaço agora eu também vou querer que mostre blocos somente se for valores ímpares né se o x dividido por 2 não der resto belezinha ó um sim ou não um sim ou não ok valores ímpares agora a gente vai fazer o mesmo para a posição y deixa eu pular aqui porque tá muito grande a linha fazer desse lado e a gente continua e se o y for maior se o y for maior que o 1 e se o y for menor que 11 né aí vai deixar um espaço também ó embaixo em cima na esquerda e na direita na direita não dá pra ver agora e também se o y dividido por 2 é se ele for ímpar né se ele for ímpar vai aparecer ok ó um sim ou não um sim ou não tanto na horizontal quanto na vertical a gente tem o padrão aí do Bomberman as paredes nunca são destruídas jóia jóia se tudo isso acontecer vai ser um né porque a parede dura caso não vou pedir pra ele mostrar a parede que explode né que é o que é o número 2 vamos testar jóia jóia é isso aí ó o espaço tá garantido ali pro personagem poder começar os jogos sem morrer né bom agora pra deixar completo o nosso mapa eu vou passar tudo pra um valor aleatório valor aleatório entre 1 e 0 se for 1 uma vezes 2 é 2 mostra a nossa parede 2 se for 0 0 vezes 2 é 0 não vai mostrar nada vai ficar o buraco ok a gente gera aí nosso mapa de forma aleatória bacana bom aqui eu vou colocar o nosso personagem pra gente finalizar aí tá ele ali na posição descendo sem movimento né tem que fazer a função de controle eu vou pintar o fundo aqui pra gente terminar vou utilizar um sistema diferente que a gente acabou de aprender que é o clear to color eu coloco o que eu vou pintar né e coloco a cor do joguinho do boberman que é 31 139 e 0 ali no make call e joia joia tá ali a tela do nosso joguinho na cor correta beleza agora vamos para o mais importante que é finalizar aqui e é destruir aqui o bitmap destroy bitmap itens beleza e é isso aí bom espero que o pessoal tenha gostado vamos fazer junto aí galera quem gostou dá um like até a próxima aí pra gente continuar o nosso joguinho valeu leis o o o e o o Tchau.